Hoje eu vou fazer um rolê de leve O dia promete, o barulho tá demais Os bicos que não gosta quer folgar, então sai Coloquei as minas, também os maloca Então nós encosta Que o bonde é da paz Coloquei as minas, também os maloca Então nós encosta, que o bonde é da paz Tão falando de mulher, nunca é demais Ouvi falar de pepeca, nunca é demais Então joga, joga, a pepeca pra trás Então joga, joga, essa raba vai e vai Os maloca as presenças e agradecem, pede mais Então joga, joga, a pepeca pra trás Então vai lá buscar, tatuaba e traz Os kit pra chapa, nós embrasa demais Hoje eu vou fazer um rolê de leve O dia promete, o barulho tá demais Os bicos que não gosta quer folgar, então sai Coloquei as minas, também os maloca Então nós encosta, que o bonde é da paz Coloquei as minas, também os maloca Então nós encosta, que o bonde é da paz Tão falando de mulher, nunca é demais Ouvi falar de pepeca, nunca é demais Então joga, joga, a pepeca pra trás Então joga, joga, essa raba vai e vai Me fala de pepeca, nunca é demais Me fala de xoxota, nunca é demais Então joga, joga, a pepeca vai e vai Então joga, joga, essa raba vai e vai Então joga, 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 joga Vem delícia, vem gostosa, chegou tua hora Vem delícia, vem gostosa, libera Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Tipo assim em Cinderela, um sapato de cristal Encaixar, 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 bondano Encaixar, 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 bondano DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Vem delícia, vem gostosa, chegou tua hora Vem delícia, vem gostosa, libera Joga, 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 joga nos maloca Tipo assim em Cinderela, um sapato de cristal Encaixar, 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 bondano É tipo assim em Cinderela, um sapato de cristal Encaixar, 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 bondano Encaixar, 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 bondano Já tô treze, tô quase travando Tá tudo rodando, tudo tá girando Todo mundo muito louco, geral embasando Todo mundo muito louco, os manos sarrando E as meninas já chegaram atirando Atirando, atirando, atirando o popô Atirando, atirando, atirando o popô Atirando, atirando o popô Atirando, atirando, atirando o popô Chegou a embaçadinha DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Já tô treze, tô quase travando Tá tudo rodando, tudo tá girando Todo mundo muito louco, geral embasando Todo mundo muito louco, os manos sarrando E as meninas já chegaram atirando Atirando, atirando, atirando o popô Atirando, atirando, atirando o popô Atirando, atirando o popô Nos malandro Atirando, atirando Atirando, atirando, atirando o popô Atirando, atirando o popô Atirando, atirando, atirando o popô Atirando, atirando o popô no escala E o Olimpa como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar E a Marconi como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar E a 17 como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha, cheio de novinha Cheio de novinha querendo me dar Não quero cana, não quero pombo Eu não quero burra nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas, é porque tu representa E a moreninha, senta, senta E a loirinha, senta, senta E a pretinha, senta, senta E a ruivinha, senta, senta Eu tô de corção na mão Vou de sarrar, vou de sarrar, vou de sarrar, vou de sarrar, embrazadão Chegou a embaçadinha DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar E a 17, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me dar Não quero grana, não quero como, eu não quero porra nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Senta no baile essas horas É porque tu representa e a loirinha Senta, senta, senta e a moreninha Senta, senta, senta e a pretinha Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão Me passou uma mensagem que a mãe foi dar uma volta A casa tá vazia, tá do jeito que nós gosta Tomar banho, ficar no jeito Logo, logo eu passo aí Vou ali comprar um vinho que hoje nós vai curtir Eu brincando lá embaixo, tocando no seu sininho Brincando lá embaixo, tocando no seu sininho É linguada de baixo acima, daquele jeito gostosinho Brincando lá embaixo, tocando no seu sininho Tô rebolando lentamente, aqui por cima de mim Tô brincando lá embaixo, tocando no seu sininho DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Me passou uma mensagem que a mãe foi dar uma volta A casa tá vazia, tá do jeito que nós gosta Tomar banho, ficar no jeito Logo, logo eu passo aí Vou ali comprar um vinho que hoje nós vai curtir Eu brincando lá embaixo, tocando no seu sininho Brincando lá embaixo, tocando no seu sininho É linguada de baixo acima, daquele jeito gostosinho Brincando lá embaixo, tocando no seu sininho Brincando lá embaixo, tocando no seu sininho Tô rebolando lentamente, aqui por cima de mim Eu brincando lá embaixo, tocando no seu sininho DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Chegou a embaçadinha A mais embaçada dos paredões Fuma, 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 fuma Fuma, 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 fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Enquanto eu bolo, vem com a bunda A Eva é medicinal Sabendo usar não faz mal Fuma, 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 fuma Fuma, 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 fuma É só uma plantinha Não faz mal a ninguém É só saber usar Garanto fica tudo bem É só uma plantinha Fuma, 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 fuma Não faz mal a ninguém É só saber usar Garanto fica tudo bem Fuma, 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 fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Oi, fuma, 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 fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Mais embaçada dos paredões Deixa ela invadir Abra sua mente Deixa tomar conta O subconsciente Deixa ela invadir Abra sua mente Deixa tomar conta O subconsciente Fuma, 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 fuma Fuma, fuma, fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Fuma, 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 fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Vim na Babilônia Legalize já É só saber usar É só saber usar Fuma, 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 fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Fuma, 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 fuma Fuma, fuma, fuma Enquanto eu bolo, vem com a bunda Tchau, tchau Me diz aí por quanto tempo teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente não se esqueceu E pela última postagem seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o mundo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Me diz aí por quanto tempo teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente não se esqueceu E pela última postagem seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o mundo já tá comentando Que a gente tá junto de novo DJ Bruno Mixer O Moral dos Paredões Tá estressada Não tem conversa Toda produzida Pra ir na festa Muito linda na postura Não tem quem não olha Desce o uísque pra ela Que ela endói dessa nega Tá doida, essa nega Tá maluca essa nega Tá doida, essa nega Tá maluca De corote fica louca Já chega tremer na bunda De corote fica louca Já chega tremer na bunda E vai quicar E vai quicar E vai quicar E vai quicar DJ Bruno Mixer O Moral dos Paredões Tá mais o Embaçada dos Paredões Tá estressada Não tem conversa Toda produzida Pra ir na festa Muito linda na postura Não tem quem não olha Desce o uísque pra ela Que ela endói dessa nega Tá doida, essa nega Tá maluca essa nega Tá doida, essa nega Tá maluca de corote Fica louca Já chega tremer na bunda De corote Fica louca Já chega tremer na bunda E vai quicar E vai quicar Vai quicar E vai quicar E vai quicar Vai quicar B.J. Bruno Mixer O Moral dos Paredões Cheguei, bebi, embrazei Avistei na mina, brisei Chamou a atenção de toda rapaziada Já tá toda solta e com as amigas Se acaba e vai no chão E bate no gravão Jogando pra trás Faz cara de safada Ela tá chapada Mas não pega nada E vai no chão E bate no gravão Não chega bem pertinho Como quem não quer nada E se facilita Hoje vai tomar sarrada Mulher Vou chegar de macinho Vem no sapatinho Se ela vacila Vai tomar devagarinho Mulher Mulher Cheguei, bebi, embrazei Vem no sapatinho Avistei Na mina, brisei Chamou a atenção de toda rapaziada Já tá toda solta e com as amigas Se acaba e vai no chão E bate no gravão E bate no gravão Jogando pra trás Faz cara de safada Ela tá chapada Mas não pega nada E vai no chão E vai no chão E bate no gravão Vou chegar bem pertinho Como quem não pega bem pertinho Como quem não quer nada E se facilita Hoje vai tomar sarrada Mulher Mulher B.J. entrou no Mixer O Moral dos Paredões Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Me solta, porra Me solta, porra Deixa eu dançar 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 Me solta, porra Deixa eu dançar 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 E solta, porra, pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola E solta, porra E solta, porra Chegou a embaçadinha, a mais embaçada dos paredões Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola E solta, porra E solta, porra E solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar E solta, porra E solta, porra E solta, porra E solta, porra DJ Bruno Mixer O moral dos paredões E solta, porra 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 E solta, porra